Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Há muitos anos eu entrevistei o jornalista Roberto Cabrinho. E naquela oportunidade nós tratamos sobre vários assuntos. Um deles foi a questão do PC Farias, que era tesoureiro do governo Fernando Collor de Mello, da campanha de Fernando Collor de Mello, e depois se transformou num dos maiores operadores de corrupção do Brasil naquele começo dos anos 90. Ele transformou-se num símbolo da corrupção brasileira. E depois de ter a sua prisão decretada pela Justiça Federal, ele fugiu do Brasil. E se refugiou em vários países do mundo, inclusive esteve na Inglaterra. E o jornalista Roberto Cabrinho, de forma persistente, conseguiu localizá-lo. Mesmo quando a polícia não conseguiu. A Polícia Federal do Brasil, a Interpol, a polícia inglesa, os federais ingleses, ninguém conseguia localizar o PC Farias. Mas o Roberto Cabrinho conseguiu. E eu perguntei a ele como você conseguiu localizar o PC Farias, quando todos, principalmente as autoridades, falharam nessa missão. E ele me respondeu com uma frase muito simples. Eu localizei o PC porque eu procurei por ele. Eu investiguei. Eu cumpri a missão básica de investigar. O jornalismo, ele é investigativo por natureza, por excelência. Eu vejo muita gente dizer o seguinte, jornalismo investigativo. Não tem essa história de jornalismo investigativo, jornalismo não investigativo. O jornalismo, ele é investigativo por excelência. Agora, o caso Marielle Franco, que é o tema do nosso vídeo de hoje, inclusive eu quero lhe pedir que se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino, deixe o seu like ou o seu dislike. O caso Marielle Franco mostra uma contradição em tudo aquilo que nós, jornalistas, acreditamos que diz respeito à investigação e que hoje não acontece nem mesmo na própria imprensa. Fossem outros os tempos, e tenho certeza de que os próprios veículos de comunicação estariam empreendendo investigações paralelas para trazer a informação aos seus espectadores, aos seus leitores e aos seus ouvintes, ao invés de apenas reproduzir as informações oficiais, que são informações sem qualquer fundamentação, ou que têm, na verdade, a fundamentação apenas de agredir, ou de suscitar polêmicas, de instigar a suspeita contra pessoas que não são do agrado dos meios de comunicação. Como eu vi, por exemplo, uma reportagem, falava sobre os dois anos do assassinato de Marielle Franco, e ali se disse o seguinte, quem mandou matar Marielle e por quê? Era o final, matéria da TV Globo. E já existem dois elementos que serão levados, foram indiciados e denunciados pelo Ministério Público, e agora serão levados a júri popular. São dois PMs, Rony Lessa e Elcio Queiroz. Esses são bastante conhecidos nacionalmente, porque, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a denúncia do Ministério Público do Estado, foram eles os executores da então vereadora Marielle Franco do PSOL. Mas existem outros indícios que demonstram quem e por que Marielle Franco foi assassinada. E esses indícios apontam diretamente para um político da região de Rio das Pedras, chamado Domingos Brazão. O miliciano Jorge Alberto Moretti, numa conversa com o vereador Marcelo Siciliano, ele deixou vazar essa afirmação, de que teria sido Domingos Brazão o autor da encomenda de assassinato contra a vereadora Marielle Franco. Outros elementos aparecem na investigação, como, por exemplo, Leonardo Gouveia, o MED, como é mais conhecido, ou MAD, o Leonardo Lucas Pereira, também conhecido como Leleu, e o Edmilson Menezes, que é chamado de macaquinho. Existem ainda outros policiais, além do Rony Lensa e do Elcio Queiroz, que teriam oferecido suporte para a execução da vereadora. No caso, seriam o policial, o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ronald Paulo Pereira. Então, não há mais que se perguntar o porquê ou quem. Há que se investigar no sentido, os indícios todos, no sentido de encontrar as provas efetivas para elucidar de uma vez por todas esse crime, que foi não apenas brutal, que foi não apenas covarde, como são todos os crimes de tocaia, mas um crime praticado contra uma mulher, no exercício da sua atividade política, no exercício do seu mandato eletivo de defensora de direitos das comunidades do Rio de Janeiro, que são prejudicadas, afrontadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. Marielle Franco era uma política em franca expansão. E independente do partido a que pertença, independente de todas essas questões que nós estamos colocando aqui, o fato de ser mulher, de ser política, de ser vereadora, de ser uma defensora dos direitos humanos, O mais grave de tudo isso é a covardia que se pratica cotidianamente contra a sua memória. Primeiro, em não esclarecendo os fatos que elucidam o crime contra ela praticado. E segundo, se usando o tempo inteiro, todo dia e toda hora, politicamente a sua memória, o seu nome. Isso é que, sem dúvida, agride mais, afeta mais. A polícia do Rio de Janeiro tem os instrumentos necessários para elucidar esse crime. Caso não os tenha, pode recorrer à Polícia Federal alegando exatamente a sua incapacidade e o estado de sítio em que vive o Rio de Janeiro por conta da criminalidade latente. Era isso que eu tinha a dizer sobre o assunto. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.